Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Nós hoje vamos ter uma apresentação feita pela Joana Dark do Vale Rodrigues, que é associada à CBG desde 1991. Vou fazer agora uma breve apresentação dela. Joana é natural de Viçosa, em Minas Gerais, foi secretária, trabalhou no Centro de Ensino e Extensão da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, a atual Universidade Federal de Viçosa, no Banco do Brasil, em Nova Iorque, e na Comissão Aeronáutica Brasileira, em Washington. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cidade em que ela atuou como advogada. Depois de aposentada, ela retornou à Viçosa e iniciou as suas pesquisas genealógicas. Ela é autora da obra Os Descendentes de Cláudio Manuel da Costa, sobre a qual ela vai falar essa noite, e também outras três obras que estão em vias de publicação. Joana, seja muito bem-vinda. Obrigado. E a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ana Bocaiúva e todos que me ouvem. É um prazer estar aqui para falar sobre o meu livro. E gostaria também de agradecer muito o Colégio Brasileiro de Genealogia, ao qual pertenço há muito tempo, para falar sobre o meu livro. O convite muito me honrou e eu me sinto muito lisonjeada com esse convite. O livro, eu serei breve e sucinta para andar mais rápido e também não cansar muito com detalhes. O livro começou praticamente do nada. Um dia eu decidi que ia escrever um livro. Eu morava no Rio ainda, trabalhava lá, mais de 20 anos eu morei no Rio de Janeiro, e eu copiava as notícias do Jornal do Brasil, dos jornais de Viçosa, antigo, da década de 1890 ainda, e mandava para o meu primo publicar no jornal. Um belo dia eu decidi que eu ia escrever o livro. Então, assim começou. Eu comecei, então, a coletar dados para os três livros que eu ia escrever. Do Gomes, que virou Cláudio Manel da Costa mais tarde, e o Jacob e dos Rodrigues. E depois também do meu avô, que era português, de Vila Nova de Gaia, e veio para o Brasil, aqui ele casou. Então, comecei a pesquisa, em primeiro lugar, na igreja, porque antes de 1889, tudo era na igreja. Então, eu comecei na igreja aqui de Viçosa, depois na vizinhança, Rio Branco, Rio Pomba, Ponte Nova, por aqui ao redor todos de Viçosa, catando as informações. Porque como eu sou de Viçosa, minha família é daqui, eu conheço praticamente a grande parte das famílias. Então, quando eu ia pesquisar, eu ia copiando tudo que eu sabia, filho de Fulano, filho de Beltrano, e assim o arquivo foi crescendo. Pesquisei também nos cartórios do registro civil e de notas. E no fórum de Viçosa, que ainda os arquivos estão sendo agora digitalizados, eles têm um convênio com a Universidade Federal de Viçosa, e aí já está começando a organizar o arquivo. Mas eu ainda peguei o arquivo, já, contudo, ainda sem... Sem, assim, bem organizado. Mas tudo que me caía às mãos, eu ia copiando. Então, neste é o básico aqui. E outra coisa também que eu me vali muito foi do arquivo eclesiástico da Arquidiocese Mariana, com os processos matrimoniais. Nesses processos, a gente, às vezes, monta três gerações da pessoa que você está procurando. Porque o padre é diligente, ele fala os pais, os avós, e por que há um entendimento, porque eles eram parentes. Então, é uma riqueza imensa esses processos matrimoniais. Também na Casa Sete Santista, que tudo é cartorial, e também no arquivo histórico da Câmara Municipal de Mariana, e ouro preto, no arquivo da Casa dos Contos e do arquivo do Museu da Inconfidência. Aqui, para o livro, narra a vinda de Maria Antônia Clara da Costa, a filha mais velha de Cláudio Manel da Costa, para Santa Rita do Tuvo, que era o antigo nome da cidade de Viçosa. Então, quando eu descobri isso, que eu estava procurando quem era a minha atrizavó, Maria José da Silva e Castro, e eu já tinha uma dica, que ela era descendente da Antônia Maria Angélica da Silva, que eu falarei mais na frente. E as fontes, então, que eu me vali, quando eu descobri, em 1904, neste relato da viagem, Manuel Pires da Silva Pontes, passando aqui por Viçosa, e ele, então, disse que ficou na fazenda de Antônia Maria Angélica da Silva, neta materna de Cláudio Manel da Costa. Então, aí, eu tive que fazer uma parada e voltar com a minha pesquisa outra vez, ouro preto, Mariana. E essa notícia também saiu no livro do pesquisador Antônio Branche, que se chama Sercões do Leste. Eu voltei a Mariana, porque eu tinha que provar, realmente, a vinda deles para cá. E, então, o primeiro processo que eu encontrei foi o inventário de Manuel José da Silva, o marido da Antônia... Maria Antônia Clara da Costa, né? E o inventário. E nesse inventário, então, constam as três filhas, né? Antônia Maria Angélica, Maria Rosa e Ana Teodora. Então, aí foi o marco inicial da vinda da família para a Viçosa, né? Antiga Santa Rita do Tuvo. E atrás desses processos vieram outros. Eu encontrei também o inventário do filho, Feliciano Manel da Costa, que era pintor, santeiro e encarnador. E no testamento dele, ele disse que era filho natural do doutor Cláudio Manel da Costa e de minha mãe, Francisca Arcângelo de Souza. Esse processo também. Depois teve um outro processo, que foi que aí começou todo... Foram muitos processos contra Antônia Maria Angélica da Silva, que era a filha mais velha da Maria Antônia, portanto, neta do Cláudio Manel da Costa. Nesse processo, né? Ela já estava em litígio com Rafael Gonçalves Baços por causa de uma posse de terras. É aquele processo que o mesmo bem é vendido para duas pessoas. E esse processo se alongou até 1830 e poucos. Então, nessa ação de reivindicação de terras, foi muito interessante, porque aí o que aconteceu? Ela foi processada, né? Porque ela invadiu as terras e ela alegou que ela tinha conhecimento que ela podia tomar posse das terras e lá foi ela. E o que ela fez? Ela pegou os escravos dela, os escravos do padre Manel Inácio Castro, que era o amor da vida dela, né? E com ela ele teve seis filhos, aliás, nove filhos, que é a parte que eu vou abordar agora. Então, nesse processo, ela então foi... chamou os escravos, né? Para ir ajudar a tomar posse da fazenda, invadiu lá, invadiu a casa e tudo. Então, ela foi para a justiça outra vez. E para cada escravo envolvido nesse fato, na invasão das terras, teve que ser emitida uma carta de seguro, porque eles eram coisa. Então, ela é que teve que solicitar uma carta de seguro para cada escravo envolvido neste ato. e este carta de seguro era como se fosse um habeas corpus, né? Eles tinham que... não podiam sair da cidade, tinham que apresentar lá, não podiam cometer nenhuma falta. E para os filhos do padre Manel Inácio Castro também, para os escravos do padre Manel Inácio Castro. Então, ele também teve que fazer essa carta e pedir a carta de seguro para os escravos dele. E neste processo também, o que foi outro marco da ligação entre o padre Manel Inácio Castro e a Antônia Maria Angélica, é que, neste processo, os depoentes em juízo declararam que eles foram chamados à fazenda do padre Manel Inácio Castro, onde ficaram por dez dias, e o padre insistiu que eles jurassem a favor da Antônia Maria Angélica. Ou seja, aí já está uma ligação muito forte entre os dois. Depois, teve um processo, esse também que foi muito bom, de execução da Maria Antônia Clara da Costa, aqui em Santa Rita do Tuvo, contra as irmãs dela, em ouro preto, para abrir o inventário da mãe, Francisco Arcângelo de Souza, que faleceu em 1818. Neste processo, constam, então, os nove filhos, os seis filhos, os seis filhos de Antônia Maria Angélica e o padre Manel Inácio Castro. Constam os seis filhos que eles tiveram. E o que foi muito interessante também. Agora, já que eu cheguei a esse ponto, eu queria falar o seguinte, O padre Manel Inácio Castro, ele morava aqui na fazenda dele, ele era o vigário, ele às vezes atuava como vigário aqui, mas ele tinha uma fazenda, e ele tinha 76 escravos. Ele produzia açúcar, plantava algodão, cachaça, tudo que eles faziam, todos eles faziam isso, porque era tudo muito rural ainda, não tinha outra coisa para ser feita. Então, o padre Manel Inácio Castro teve uma relação amorosa com a Antônia Maria Angélica da Silva, porque quando eles vieram de Mariana para cá, já tinha havido um entendimento prévio do pai, Cláudio Manel da Costa, com o padre Manel Inácio Castro, para que eles vierem para cá. Veio a Maria Antônia Clara da Costa, o marido, o Manuel José da Silva, e as três filhas, com seis, oito e dez anos. Ou logo após a prisão de Cláudio Manel da Costa, ou um pouco antes, porque durante o tempo que ele ficou preso, ele tentou logo alinhavar algum contato para que a filha, a única que era casada oficialmente, filha dele, e o marido dela era o sócio de Cláudio Manel da Costa, na fazenda do Fundão, e depois ficou como fiel depositário dos bens. E eles vieram para a Vissosa e aqui formaram a família. Quando dessa ação de Maria Antônia Clara da Costa contra as irmãs dela, lá em Ouro Preto, então aparece a relação dos seis filhos que eles tiveram. Eles tiveram a Maria Antônia Clara da Costa, que é a minha tetra-avó, Hélio Padman e o Inácio Castro. É a descendência que eu descrevo no livro. Esse foi o meu propósito. Eu estava à procura de quem era a mãe da minha trisavó, que no final eu provei que era realmente filha da Antônia Maria Angélica da Silva, de quem eu suspeitava que fosse. Porque eu me vali também nessa pesquisa dos mapas de população ou os antigos recenseamentos da época. De 1819, que eu encontrei no arquivo histórico da Câmara Municipal de Mariana, e o de 1831, no arquivo público de Belo Horizonte. Então, esses documentos que foram o meu suporte, mais os processos que eu encontrei. E os processos foram adiante, então, provou o relacionamento do padre com a Antônia Maria Angélica e também os filhos deles. E dos filhos dele, todos, quando eu entrei na igreja, uma porção de batismo de filhos e de filhas expostos na porta da fazenda do padre Manoel Inácio de Castro ou da sogra dela, Maria Antônia Clara da Costa, e deixo estar aqui com o andamento da pesquisa, e depois todos eram filhos dele. Porque quando ele falece em 1819, deixou um testamento, disse que não tinha herdeiros necessários, mas listou os afiliados dele. Os afiliados eram os filhos. Então, eu descrevo a descendência de Maria Antônia Clara da Costa. E os filhos de Cláudio Manoel da Costa estão listados em um quadro que eu fiz. Maria Ribeira do Nascimento, Feliciano Manoel da Costa, Ana Ribeira da Cruz, Francisco de Paula Souza e Fabiana Cesare de Cristo. Então, esses eram os filhos dele. o primeiro filho dele, depois. Então, aí eu fiz o quadro dele. Então, agora, o Cláudio Manoel da Costa, eu fiz um quadro apresentando os ancestrais dele e os irmãos dele. E também no livro tem uma carta de Cláudio Manoel da Costa, manuscrita, que eu encontrei no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a, vamos dizer, a tradução, feita, lá na, encontrei no Academia Brasileira de Letras. Então, eu listo aqui os sete filhos, que o João Gonçalves da Costa e a Tereza Ribeira de Alvarenga, os pais de Cláudio Manoel da Costa. Eu faço isso aqui. Mas, como eu disse, eu me ativo somente à descendência de Cláudio Manoel da Costa, com Francisco Arcângelo de Souza. Então, ela, outro filho do padre Manoel Inácio de Castro, também, foi a Maria Antônia. A Maria Antônia, os três filhos, as três filhas da Maria Antônia com a Manoel José da Silva foram Antônia Maria Angélica da Silva, de quem eu descrevo a descendência, Maria Rosa da Silva, que tem muitos descendentes aqui em Viçosa, que era casada com o capitão José Maria de Santana, e a Ana Teodora da Silva, que não se casou, mas também teve muitos filhos. Então, aqui nessa descrição, os filhos de Antônia Maria Angélica da Silva com o padre Manoel Inácio de Castro, o primeiro foi o padre Maximiano José da Silva e Castro. Dele, eu encontrei, para minha alegria, lá na Casa Cepo Santista também, o testamento dele. e ele abre o testamento declarando que era natural de Santa Rita do Tuvo, bispado de Mariana, e ele era filho de Antônia Maria Angélica da Silva. Pronto. E, ao final do testamento, ele dizia que deixava os traços dele, o irmão dele, Sirico Severiano da Silva e Castro. Então, só aí dois filhos que eu descobri. Depois, também, a Joana Inês de Castro, que deixou uma grande descendência aqui em Viçosa, que delas também duas famílias importantes aqui em Viçosa, importantes assim, antiquíssima e muito conhecida. Teve o Manoel Militão, que a descendência está aí, não entrei em detalhes da descendência, da Joana Inês, eu fiz um quadro mais detalhado, por causa de muitas famílias que descendem dela. Teve a Ana Inocência, que morava em São Geraldo, o Antônio Policarpo da Silva e Castro, Sirico, e, finalmente, a minha trisavó, que eu estava em busca dela, Maria José da Silva e Castro. Nasceu em 1818, o ano em que faleceu a avó dela. Então, da Maria José da Silva e Castro, é que eu desenvolvo, no final do livro, a descendência dela. Agora, que quanto aos ancestrais do padre Manoel Inácio de Castro, a mãe dele era Joana Batista de Negreiros, era uma baiana, e o pai dele, Antônio Álvares de Castro, natural de Portugal. E, pelo lado do pai, da Joana Batista, pelo livro de um grande genealogista, é o Antônio, o Freija Boatão, que foi um trabalho feito por Pedro Calmon, e eu consegui achar esses livros num sebo, lá em Salvador. Então, essas informações que constam aí foram retiradas do livro dele. Então, o pai da Joana Batista de Negreiros, a mãe do padre Manoel Inácio de Castro, acende até chegar em Caramuru e Paraguaçu. Mas, informações retiradas do livro dele. Quanto ao padre, a Joana Batista de Negreiros, com Antônio Álvares de Castro, eles tiveram 12 filhos, entre eles o padre Manoel Inácio de Castro, que eu tenho o nascimento e o óbito dele, e ele tinha uma irmã em Mariana, em Ouro Preto, que chamava Clara Maria de Castro. Ela era casada com Manoel Manso da Costa Reis, pai do Valeriano da Costa Reis, que era o chefe de Tiradentes, o chefe dos soldados, dos dragões, e ele, então, o padre Manoel Inácio de Castro, então, entra em contato com o padre Manoel Inácio de Castro através da irmã dele. E ele também tinha uma irmã em Ponte Nova, que chamava, em Guaraciaba, que se chamava... Como é que era? Que era... Como é que ela chamava? É Maria? Não, não, era... Era Joana, era Joana Perpétua e Felícia de Castro, eu acho. Então, ele, através do contato com o padre Manoel Inácio Castro em Santa Rita do Turvo, os filhos, da... a mulher dele, do padre Manoel Inácio Castro, era Antônia Maria Angélica, então, através da irmã dele também e do padre Manoel Inácio de Castro em Viçosa, a família pôde vir por aqui. Eu descrevo, eu repito, somente em detalhes a descendência da minha trisavó. Dos outros, eu fui fazendo os quadros para apresentar. Outra pessoa importante nesse livro é o Manoel José Gomes, que era o pai do... do filho dele também, que chamava Manoel José Gomes do Couto. Ele casou com Maria Rosa de Jesus, que era da família Bitarães. Então, esse Manoel José Gomes, ele casou com Maria Rosa e ele teve cinco filhos, ele teve cinco filhos. Então, ele... É o próximo, o próximo quadro. Aí, a Maria Rosa, a mulher deles, era descendente da família Bitarães e depois eles tiveram cinco filhos. O filho dele, esse Manoel José Gomes, essa história eu sempre ouvi na minha família. Ele sai lá de onde ele morava, São Pedro de Escudeiros, ele vem para... vai para o Porto e de lá vem para o Rio de Janeiro. Eu acredito que chegavam, as pessoas lá de Portugal, juntavam, formavam lá um comboio, vamos dizer assim, e eles vinham, cada um para o seu lugar. Como eles vieram parar aqui em Santa Rita do Outubro, eu não sei. Eu sei que desse Francisco José Gomes, ele... do Manoel José Gomes, é que ele sai, passa no Porto, de leve recorrido ao Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, ele vem para Santa Rita do Tuvo. E em 1813, ele é assassinado pelos índios. Essa história eu sempre escutei. E que o meu trisavô, Francisco José Gomes, filho desse Manoel, foi que casou com a Maria José da Silva e Castro, filha da Antônia Maria Angélica da Silva, e o padre Manoel Inácio Castro. Então, eu comprovei aí, então, os descendentes da minha... da minha trisavó. E eles tiveram, então, nove filhos. E eu descrevo, então, cada descendência deste casal. No livro, tem todos eles lá. Aí também eu apresento o quadro do Luiz Pinto Moreira. Esse Luiz Pinto Moreira casou-se com a Tereza Angélica da Cunha Castro. Essa Tereza Angélica era irmã de um... era filha de um irmão do padre Manoel Inácio Castro. Então, eles tiveram também cinco filhos. Luísa Clara Moreira e Castro, com José Tristão de Freitas, que deu origem a muitas famílias aqui em Viçosa. O José de Deus Moreira e Castro, casado com a Ana Ricarda de Freitas. O Joaquim Romão, casado com a Tereza de Jesus de Freitas Castro. A Maria Custódia Moreira e Castro, casado com José Joaquim Duarte de Castro. e o Vicente Moreira, que faleceu e não deixou descendência. Então, da Luísa Clara, eu falo aqui, então, da descendência de... Pode virar a folha. Eu falo aqui, então, de um dos filhos dela, o José de Deus com a Ana Ricarda de Freitas, que essa família, então, deu origem aos Freitas Castro, aqui de Viçosa. Dentre eles, que quem é de Viçosa conhece, tem Maria da Conceição de Freitas Castro, casada com Benjamin da Silva Araújo, dona Mariquinha. Eu me lembro dela, mas das feições, assim, detalhes, eu não lembro. Tem também Regina Freitas de Castro, casada com Severiano Leite da Silva, moravam aqui de Viçosa, tiveram oito filhos, sete mulheres, da qual descende uma neta que eu descobri nessa pesquisa, porque com essa pesquisa eu fui descobrindo mais parentes. Então, essa Regina Freitas Castro teve uma filha chamada Ilka e a neta, Suzana Oliveira, que eu também fiquei conhecendo nessa pesquisa. E tem também um deles que vai casar, então, com o Jacó, que é Sebastião de Freitas Castro. E tem também a família de Luiz de Freitas Castro, Lico, casado com Lúcia de Castro. Também família de grande significância em Viçosa, uma família antiquíssima aqui, porque a Célia tem Luiz de Freitas Castro. Ficou ótimo, Cláudia, excelente. E dela, de Luiz de Freitas Castro, descende o grande artista plástico em Belo Horizonte, José Sinfronino, que infelizmente nos deixou. Então, eu gostaria de ressaltar nesse quadro, volto aí, neste quadro, essas famílias aqui de Viçosa, que é a Regina de Freitas Castro, Ginica, a dona Mariquinha Maria da Conceição de Freitas Castro, o Luiz de Freitas Castro, Lico, e no quadro mais outras pessoas. Mas essas é porque deixaram descendentes aqui, muitos descendentes de Viçosa, e ainda continuam aqui. É muito Castro, Freitas Castro, todos descendem deste casal, do Luiz de Freitas Castro com Emília Gomes. Luiz de Freitas Castro, o Luiz de Deus casado com Emília Gomes, Milota. Eles eram filhos do José de Deus, casado com a Ana Ricarda, e filhos da Tereza Angélica com Luiz Pinto Moreira. Este casal deixou muitos descendentes, origem de muitas e muitas famílias aqui em Viçosa. Eu destaco também, neste livro, a família de Antônio Pereira Bitarães, que eram os pais da Maria, avós da Maria Rosa, que casou com Francisco José Gomes. O filho, eu descrevo, então, em quadros, a descendência do tenente Antônio Pereira Bitarães, casado com a Teodora Angélica da Luz. Eles eram os pais da Maria Rosa, de Jesus, casado com o Manuel José Gomes, que é da origem aos pais do Francisco José Gomes, que casou com a bisneta de Cláudio Manuel da Costa. E, nessa família Bitarães, também eu destaco aqui em Viçosa, o Antônio Pereira Bitarães, com o Ano de Bitarães, com o Goldinho, que deu origem a muitas famílias aqui em Viçosa. E também o Francisco Pereira Bitarães, que se casou com a Maria da Cunha e Castro, que deu origem aqui, tem a origem dos Cunha e Castro. E também do Joaquim Pereira de Bitarães, casado com Joaquim na Maria do Espírito Santo. Eu estou tentando fazer uma síntese, e pode parecer confuso aqui, mas quem adquiriu o livro pode dar uma olhada lá, e será mais fácil para entender. Eu estou tentando ser sucinta, talvez eu tenha pulado alguma coisa, eu saí da ordem, mas eu queria falar das pessoas principais. Que do Cláudio Manuel da Costa também. Eu fiz uma síntese histórica sobre Cláudio Manuel da Costa. Eu me vali, primeiramente, dos autos de devassa da inconfidência, os 11 volumes, entre as outras obras que eu consultei. E falei, ele era o meu ex-avô. Eu sou ex-neto dele, em linha ascendente, direta, paterna. E, como eu, muitas outras pessoas. Tem muitos descendentes dele em Viçosa. Então, quando eu digo que eu sou ex-neto dela, também tem muitos ex-netos aqui em Viçosa, e nos arredores. Tem muitos lugares aqui, vizinhos de Viçosa e outras cidades de outros estados. E o Cláudio Manuel da Costa também, o que queria chamar a atenção, quando ele foi convidado, em 1759, para fazer parte, quando ele volta de Portugal, para fazer parte da Academia Brasílica dos Renascidos, ele faz uma biografia. Ali, então, ele diz quem ele é, onde nasceu, as obras literárias que já tinham produzido, quem eram os irmãos dele. Ele cita o nome dele, o irmão que tinha oferecido, o outro que estudava em Portugal, e diz, e o resto acompanha a família. Esse resto compreendia as duas irmãs dele, Ana Rosa Felícia de Valois e Francisca Clara Peregrino de Jesus, e Antônio José de Barros, que se apresenta com diversos donos. Esse Antônio José de Barros, o Antônio José de Freitas Barros, José Antônio, ele ocupa diversos cargos, como eu disse, em Pernambuco e no Espírito Santo. É dele que eu gostaria, agora, nesse momento, lançar um apelo, quem me ouve ou já ouviu falar, que ele deve ter deixado descendentes em algum lugar. Esse me chamou a atenção por esse fato, que ele não menciona esse irmão dele. Alguma coisa aí aconteceu, eu não sei o quê. E o primeiro cargo importante que ele ocupou foi aqui em Piranga, e depois ele já foi direto. E essas informações eu tirei naquele projeto resgate, aqueles livros que foram escritos, cada estado mandou para lá, para Portugal, para compilar os dados, e da capitania de Minas Gerais, eu tirei dessas informações, e da capitania também de Pernambuco. Eu peguei, aliás, da Bahia, porque ele ocupou cargos lá em Olinda e em Recife. Então, com isso aí, eu faço um resumo do livro, eu espero que não tenha sido muito confusa, eu me coloco à disposição para as perguntas que as pessoas quiserem me dirigir, e, mais ou menos, eu tentei sintetizar, porque tem que sintetizar, que se falar muito vai fazer muita confusão. E me desculpa por algum erro aí, que na hora de passar informação e demorar a lembrar dos nomes e tudo. mas esse foi o meu intento. Como eu disse, eu comecei do nada, resolvi escrever um livro, a bem da verdade, nem o nome da minha bisavó sabia, eu tinha que falar a verdade, mas eu tive que ler muito, tive que estudar muito, fiz tudo por minha conta, tanto na primeira parte das pesquisas, que eu tive que viajar muito em muitos lugares, e meu irmão Joaquim Joel, que já está do outro lado, e eu gostaria que aqui estivesse, foi o meu braço direito na pesquisa. Com ele eu viajei muito em muitas áreas, aqui nos arredores de Viçosa, no estado do Rio, e ele me ajudou muito, e também ajudou muito na leitura das famílias, porque nós conhecemos as famílias. É minha irmã também, Jair do Vale Rodrigues, que me ajudou muito. E também eu tive o apoio das famílias. Por eu ser de Viçosa, quando eu comecei a pesquisar, e eu procurava as famílias, as portas se abriam, graças a Deus. O nome do meu pai, José Antônio Rodrigues Filho, e o nome do meu avô, José Antônio Rodrigues, o apelido era Juca Tinoco, eu me apresentava como filho de Tó, que era o apelido do meu pai, neta de Juca Tinoco, era uma alegria, e eu me senti muito honrada com isso. Porque eles eram simplesmente duas pessoas simples, não tinham um cargo importante, não eram pessoas de muito dinheiro, até pelo contrário, passaram um perrengue danado, mas eu dei conta do recado. Então, muito obrigada pela atenção das pessoas, e que se eu tenho sido prolixa ou demorado em lembrar de algum nome, vocês me desculpam. Eu estou à disposição agora das perguntas que as pessoas quiserem fazer, e eu responderei. Joana, foi ótimo, não foi nada de prolixa, a gente poderia ficar escutando aqui um tempão. Eu vou abrir a primeira pergunta para o Júlio fazer, Júlio, vou liberar seu microfone aqui, para você abrir o microfone e a câmera, se quiser, para fazer a pergunta. está me ouvindo? Estou. Joana, duas solicitações. Primeiro, eu gostaria que você falasse mais sobre a pessoa mais importante do seu livro, que eu acho que você passou muito por alto, que é o Cláudio Manuel da Costa. Eu gostaria de saber a origem dele rapidamente, o que ele fez na vida, como ele morreu, por que ele morreu, se todos os inconfidentes, parece-me que ele foi o único que não foi morto, como Tiradentes, nem foi exilado, como os outros, ele morreu na prisão. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Cláudio Manuel da Costa. E a segunda solicitação é a seguinte, em um dos primeiros slides que você colocou, você colocou que um determinado padre ou bispo fez um breve, que eu suponho, queria que você explicasse isso melhor, que seja um édito, alguma coisa assim, permitindo que um outro fulano lá pudesse se tornar padre, apesar de ter nascido num coito sacrílico. Então, eu queria que você explicasse isso melhor, e, finalmente, eu queria que você me respondesse se isso, de um padre autorizar o outro a ser padre, porque nasceu num coito sacrílico, era uma coisa comum ou foi uma exceção enorme na época? Gostei das suas perguntas, Júlio César. Realmente, eu não me estendi muito sobre o meu ancestral, a origem do meu livro, pelo qual eu tenho recebido muitos cumprimentos pelo seu conteúdo, por ser um livro muito bem documentado. O Cláudio Manuel da Costa, ele nasceu em Mariana, ele nasceu em 1720, e ele morreu em 1729 e morreu em 1789 com 60 anos. Ele foi uma figura muito importante em Minas Gerais, era muito amigo do governador, ele tinha sido secretário do Estado diversas vezes, ele era poeta, ele fazia tradução de obras líricas, ele escrevia também muitas peças de teatro, mesmo quando em Portugal ele lá residiu, porque ele estudou cânones, quem estudava cânones podia atuar na área civil e religiosa. Ele estudou e depois ele volta para o Brasil e começa a atuar como advogado. E, segundo, ele foi o último a ser preso. Ele foi o último a ser preso, e eu acredito que o primeiro que foi preso, que foi o amigo dele, o Tomás Antônio Gonzaga, ele logo tratou de tomar as providências para que a filha dele, a mais velha, casada, a Maria Antônia Clara da Costa, viesse para a Viçosa. E eu me vali também nessa descrição do Cláudio Manel da Costa, da poesia da grande Cecília Meirelles, que todo mundo... Por que o Cláudio Manel da Costa não tinha sido preso? Então, a Cecília Meirelles disse, era um homem de muito conhecimento pelo povo admirado. Tinha sido secretário de Estado, vivia em grande Estado, em casa de 30 aposentos, muito dinheiro emprestado, e do velho João Fernandes, dono do Serro Afilhado. Ou seja, ele não devia dinheiro algum para o rei, ele não devia nada, ele não devia nada, nada, nada. Quem devia? Era o João Fernandes e o Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis assina um documento com ele, um contrato advocatício, em janeiro, quando é em março, ele faz a denúncia. Mas, na realidade, seis pessoas fizeram a denúncia. Está lá no livro. E no livro também, eu transcrevo o poema Vila Rica dele, mas a apresentação, que foi muito bem feita, ali ele narra como a capitania de Minas Gerais e a chegada das primeiras pessoas em busca do ouro. Ele foi muito elogiado por isso, ele também, além de ter sido secretário do governo por duas vezes, ele era juiz de Cés Marias, era advogado e ele tinha a banca dele de advocatício e era também minerador. Ele tinha essa fazenda da Vargem, onde eu gostaria de ressaltar, que eu me esqueci de falar, é que ele, o Augusto de Lima Júnior, escreve no seu livro História da Inconfidência que o Cláudio Manel da Costa foi morto. Os filhos dele, a filha dele e o marido na fazenda da Vargem, assim que o pai dela chegou lá e prendeu o Cláudio Manel da Costa e abusou dele e roubou muita coisa, levou, despachou os soldados para a fazenda da Vargem, onde mataram a filha, o marido e os netos. Ora, isso não é verdade. Eu não sei onde ele escutou isso, então tem uma parte aí que eu botei o equívoco de Augusto de Lima Júnior. O outro que você me pergunta também, que eu pulei do padre Maximiano da Silva Castro, ele, no testamento dele, diz, né? Sou filha de Antônia Maria Angélica da Silva. Claro que não disse o pai que não podia. Então, ele foi ordenado padre. Quando o padre Manel Inácio Castro, o pai dele, faleceu, no testamento, deixou, acho que 400 mil réis ou 600 mil réis para ele fosse ordenado, padre, e se faltasse que os testamenteiros complementassem. Então, mas entretanto, para ele ser ordenado padre, ele precisava de uma dispensa, né? Porque ele nasceu de coito sacrílico, ou seja, de uma relação sexual de um padre com uma pessoa leiga, que era Antônia Maria Angélica da Silva. Então, saiu um breve do bispo quem dava essa dispensa. Era o bispo, o Dom Viçoso. Pediu, né? Para que ele fosse. Aí, isso foi depois. Que é outra coisa importante que eu também falo agora. Foi solicitado, então, a dispensa. E veio a dispensa, então, que ele, o padre Maximiano, poderia ser ordenado padre, receber as ordens maiores a menores, apesar de ter sido nascido de um coito sacrílico, ou seja, a origem do nascimento dele, de um religioso com uma... com uma pessoa leiga. Então, nesse testamento dele, ele confirma, então, aí. Para mim, essa foi ótima. E depois, ainda cita o irmão dele. E quem dava essa dispensa era o bispo. Tudo dependia do bispo. E outra coisa, mais tarde, ele solicita um título honorífico para ser cônigo da Capela Imperial. Então, quem fez o pedido para ele foi o bispo de Mariana, Dom Antônio Viçoso. Ele que fez o pedido e ele recebeu, então, o título de cônigo da Capela Imperial. Porque todo mundo queria ter um título, assim como os escravos, eles tinham as irmandades, então, tinham as pessoas lá de posição maior dentro da irmandade, como presidente, tudo. Então, eles ficavam mais expostos, não como escravos, mas como presidente de uma irmandade. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Se tiver mais alguma, pode perguntar. Eu gostei muito da sua pergunta. Mas, então, lembre-se, quem dava dispensa era o bispo. tudo era o bispo. Agora, o padre fazia o pedido através do bispo e o bispo dirigia ao imperador. Joana, eu queria que você falasse um pouco sobre a morte do Cláudio Manel da Costa. Ah, ótimo. Que também é uma morte controversa. Que a Cecília Meirelles, eu gostei dessa poesia dela porque ela descreve os últimos momentos de Cláudio Manel da Costa. e ele aparece, então, morto lá na cela no meio da noite. Ninguém sabe onde foi o corpo, não sabe onde que ele tem enterrado, que isso é muito estranho, que se ele morreu, se ele tivesse suicidado, evidentemente que na igreja ele não passaria, mas haveria, todo mundo ia saber que ele morreu, ia ver o corpo e ninguém viu. então, lá na poesia de Cecília Meirelles, vem lá, ela diz uma das partes da poesia dela, vem, e que vieram os doutores e disseram que o morto não se matara, mas que fora assassinado. E que o Visconde dissera, dá-me outro certificado, que aquele ficou perdido por um tinteiro entornado. Isso tudo é uma analogia ou uma explicação que ela dava, porque era voz corrente, que realmente ele foi assassinado, isso é a verdade, ele não suicidou, ele não é homem para isso. Eu não sou doutora no assunto para falar isso, mas o muito que eu tive que ler, Júlio César, eu tive que ler foi muito, não foi pouca coisa, não, devorar muitos livros, ver muitas teses, procurar provas, porque nada no meu livro eu tirei atrás da orelha para poder escrever, eu não escrevi nada em base em suposições, eu tive que ler muitas obras. Uma dos livros também é uma síntese factual do Márcio Jardim, um livro muito bom. Depois, a Poesia dos Inconfidentes, que foi um compêndio feito sobre os quatro, Tomás Antônio Gonzaga Cláudio Manel da Coz, os três, e o outro, como é que chamava, meu Deus, eram os três maiores poetas, o Antônio Gonzaga e o Antônio Alvarenga Peixoto. Então, essa morte dele é controversa, e sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção, foi, eu gostaria também de fazer um apelo nessa hora, ser desculpa, é que os condenados, os condenados, eles, aqueles que foram condenados à forca e depois tiveram a pena como está em degredo, eles eram nove, nove condenados, e eu vou ler o nome deles aqui agora, Francisco de Paula Freire de Andrade, José Álvares Maciel, Inácio de José de Alvarenga, Luiz Vaz de Toledo, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Salvador Carvalho de Amaral Gurgel, José de Resende Costa, o pai, José de Resende Costa, filho, Domingos de Vidal Barbosa, e o Tiradentes, que também deixou descendentes, da irmã dele, e ele também deixou uma filha, e o Cláudio Manel da Costa, que eu descrevo a descendência no livro. Eu queria fazer um apelo daqui, deste momento, aqueles que me ouvem, aqui no Rio de Janeiro ou qualquer outro estado do nosso querido Brasil, que se eles são descendentes de Cláudio Manel, de algum desses Inconfidentes, que eles se manifestem, podem entrar em contato comigo, porque eu gostaria de iniciar um trabalho, não é de resgate do movimento da Inconfidência, mas foi o movimento de maior importância, na independência do Brasil. Isso é inegável. Houve um movimento da Bahia, houve um movimento em Pernambuco, houve um movimento lá no norte, na Amazônia, das províncias lá, e também, mas o de maior importância, a meu ver, é o da Inconfidência Mineira. Ele nasce em 5 de junho de 1709 e morre em 4 de julho de 1789. O que eu acho importante, reviver essa história da Inconfidência Mineira. Ela não pode ficar restrita a obras diversas nas prateleiras e nem ser evocado em momentos cívicos. Não estou desfazendo nenhum de dois, dos dois. Quem sou eu? Mas eu gostaria de trazer mais coisas, que essas pessoas viessem, se manifestassem, comprovassem que são descendentes, tragam suas memórias, contem as suas histórias. Eu acho que esse movimento da Inconfidência ainda merece muito mais estudo. Mais alguma pergunta, Júlio César? Estou pronta para responder. E gostei muito das suas perguntas. Muito obrigado. Suana, está me ouvindo? Ou é que é a Patrícia? Oi. Eu gostaria de saber, primeiro, quanto tempo você levou fazendo essa pesquisa e se você tem dados de outros ramos dessa família que você não incluiu nessa publicação. Olha, tenho sim. Eu descrevo. Olha, eu gastei por mais de uns 20 anos, porque eu comecei sem saber onde eu ia parar. Eu comecei a pesquisar e procurar descendentes dos três ramos, como eu disse, Rodrigues, Jacó e Lopes Faria, nos meados de 1995, 1996. Outro dia, eu estava revendo meus dados, eu entrevistei uma família no Rio de Janeiro, em 1996. Já quase todo mundo foi embora, pois não é que é da família aqui, muito importante, aqui de Viçosa, e que os descendentes depois me procuraram e compraram muitos livros. Então, eu ponho aí, mais ou menos, quase 30 anos da minha vida em cima desse trabalho e do livro especificamente, talvez uns 10, não uns 10 anos, do livro, uns 10 anos, para botar tudo no eixo e procurar as famílias, identificar e tudo. Então, foi um trabalho muito pesado, mas eu dei conta do recado. Eu tive que parar muitas vezes por motivos diversos, depois veio a Covid, parei, depois, para completar a história, eu apaguei o conteúdo de um arquivo, eu tive que recomeçar tudo, mas eu digo a você, eu nunca desisti, nunca. Levei muita surra, mas eu levantava, dava a volta por cima, como diz aquele canto, levanta, sacode a poeira, dava a volta por cima, eu fiz muitas vezes. Então, da minha trisavó, que é a sétima filha, a filha dela era número 7, eu também sou 7 na minha família, por isso que eu sou doida com o número 7, agora eu descobri por quê. Então, é da família de Maria José da Silvia Castro, que era bisneta de Cláudio Manel da Costa, e o Francisco José Gomes, cujo pai vem para o Brasil e morre assassinado pelos índios, ele que ia ser o artista principal, virou. No meu livro, quem reina são as mulheres, ok? Nós é que estamos comandando o espetáculo. Então, das outras famílias, eu identifiquei, estão descritas em quadro, nos quadros aí, eu fiz gráficos e isso eu disse. Então, quando eu fui procurando, eu abri um leque, eu ia fazer um livro só do meu bisavô, do José Antônio Rodrigues, e do meu avô, José Antônio Rodrigues, e do meu pai, José Antônio Rodrigues, do meu irmão, José Antônio Rodrigues, e tem uma pancada de José Antônio Rodrigues na família, cada um acrescendo um sobrenome. Eu resolvi abrir o leque, fui abrindo o leque e deu no que deu, mas foi muito bom, porque muitas famílias aqui em Viçosa, nem elas sabiam que era um descendente de Cláudio Rodrigues, e nem eu fui saber depois de ler muito aí, porque eu tive que ler muito, isso é verdade, eu tive que ler muito, então, me deu muito trabalho, mas eu digo você, fiz todas as minhas custas, tanto na pesquisa inicial, depois na publicação do livro, quando eu fui procurar apoio financeiro, já com o livro pronto, mas eu não dei sorte, talvez eu não tenha tido muita felicidade, eu não tinha me expressado bem, mas nem por isso, eu acumei dinheiro emprestado, que foi assim, um tipo de intimação, você vai dar tanto aqui, é para uma, bota logo o dinheiro aqui, depois eu te paro, e eles me emprestaram dinheiro e eu paguei, e tive alguns contratempos na hora de imprimir o livro, que agora eu estou sabendo que de um modo geral as pessoas têm, então, aí eu gastei muito dinheiro, mas ganhei muito mais do que dinheiro, Patrícia, eu ganhei um conhecimento imenso, enorme, extenso, e digo mais, agora eu sou fã de tudo que diz respeito à Capitania de Minas Gerais, essa é a minha história, essa é a minha saga, e esse livro é o meu filho, o número um, depois eu tenho mais três para escrever, então, tem os dados, é o que eu falo lá, eu apresento os gráficos, e a pessoa, se quiser dar continuidade, dava que a origem dele, os antecedentes, estão mais que provados, e meu querido ex-avô Cláudio Manel da Costa, eu ainda hei de descobrir onde você foi enterrada, é questão de tempo, mas eu vou, você e sua querida, bem amada, Francisca Arcângela de Souza, que diz os escritores que ela tinha os olhos muito bonitos, você morava lá perto da igreja, morava lá na, perto da igreja do São Francisco, e a Francisca Arcângela morava lá na rua direita, ele não casou com ela, eu não sei porquê, mas eu acredito por ele ser, ocupar cargos importantes no governo, ele não pôde fazer com o João Fernandes, com a Chica da Silva, ele era outra pessoa, outra cabeça, e um homem muito inteligente, muito mesmo, eu sou, depois que eu descobri, eu me senti muito orgulhosa, e principalmente da Francisca Arcângela de Souza, porque foi, ela era uma escrava mulata, ele comprou de um vizinho, e depois deu a euforria, e caiu de amores por ela, óbvio, senão não tinha tido uma geração tão prolífica, então, acho que eles se amavam, não? É a mesma coisa o padre Mariano Inácio Castro com a Francisca, com a Antônia Maria Angélica da Silva, que foi uma relação consensual, eu acredito que quando ela era mocinha, porque eles foram todos trabalhando, fazendo o padre Mariano Inácio Castro, arrumaram guarida lá, eles não iam chegar sem avisar, então, lá a uma determinada altura, ela ficou muito atraente, ele gostou muito dela, e aí começaram o romance, que foi muito bonito, eu me sinto muito orgulhosa, e mais ainda da Francisca Arcângela de Souza, pode deixar que eu vou descobrir vocês duas, nem que seja a última coisa que eu faça, mas eu ainda tenho mais três livros para escrever, mas eu vou dar conta do recado. O seu livro é maravilhoso, quem não viu, realmente tem que comprar, ver, é um livro maravilhoso, uma diagramação, alguém te ajudou, foi você que, eu fiquei apaixonada pelo seu livro, ele tem uma mistura de genealogia, ele é visual, ele não é só texto, ele tem muita parte visual, que ajuda a entender a história, você está de parabéns, livro maravilhoso, bárbaro. Muito obrigada. Eu fiz tudo por minha conta, eu digitei, se você quiser acreditar, tudo aquilo, porque eu já fui catilógrafa, não, nem era secretário, eu era danada, errava muito, na hora de digitar, mas eu digitei tudo, eu fiz aqueles quadros, o meu Word é de 2003, agora forçada por circunstância, e eu vou ter que pular para 2010, porque eu não ando mais, já me avisaram, mas eu não podia fazer mudança nenhuma no tempo que eu estava digitando, não era hora de mudar nada, aí que eu ia acabar de enlouquecer. Então, eu também fiz os quadros, e eu também ajudei a revisar, e eu que dava palpite para o formatador, é aqui que você leva o quadro, porque ele queria, põe tudo no pendrive e manda para mim, eu falei, nega, você vem para cá, porque eu que vou falar com você, como é que vai ser a história, e ele pagou todos os pecados dele, e eu também, porque eu ralei nesse livro, mas o que você disse, eu ouço de muitas pessoas, pela farta documentação, e eu tentei ser, fazendo a exposição, a mais clara possível, e um linguajar o mais simples possível, porque não me interessa botar termos empolados, até porque eu não faço uso deles, e nem sei muita coisa, eu botei minha linguagem do dia a dia, e meu irmão, que sempre me apoiou, falou, continua, você tem que escrever, para que as pessoas leiam, agora tem que ter paciência e tempo, porque ele é muito grande, é muito grande, mas ficou muito bem documentado, então, eu acho que era isso que você queria saber. Maravilha, Joana, mas é bom ele ser documentado, porque fica para a posteridade, aí a pessoa vai no detalhe lá que ela quiser, eu vou passar, se alguém quiser fazer mais perguntas, perguntas, o Carlos Isolde está te parabenizando, Joana, falou que é sempre um prazer te ouvir, e eu vou passar a palavra para o Rafael. Muito obrigada. Oi, Joana. Oi. Eu anotei aqui algumas coisas, parte delas já foi até respondido, Júlio, se adiantou, perguntou, mas eu ia te pedir, para voltar um pouquinho na sua apresentação, porque eu fiquei bem curioso, da relação, acho que é das irmãs do Claudio Manuel da Costa, com o Tiradentes, eu acho que isso, eu nunca tinha ouvido falar. as irmãs de Claudio Manuel da Costa, se tem grau de parentesco com o Tiradentes, é bem para trás. O que eu disse é que Claudio Manuel da Costa não fez referência, não citou o nome das irmãs dele, nem do irmão. E Tiradentes, sim, ele deixou descendentes, está escrito em muitos livros. Eu tenho um inventário, acho que é de uma irmã dele, que está no arquivo histórico de São João del Rei. Eu consegui cópia dele. E as irmãs dele, uma morava em Pitangui, e a outra morava onde? Que eu não sei. Porque teve uma que deixou descendentes, era casada com um Gouveia. Ela, então, deixou descendentes. A outra, segundo o Cônigo Trindade, não deixou descendentes. Mas algumas pessoas na internet, citam que deixou descendentes. Como eu não ia descrever a descendência delas, eu citei o que encontrei do inventário daquela que deixou descendentes, que casou com o Mesquita, ela... Francisca Clara Peregrina de Jesus. A outra chamava Ana Rosa Felícia de Valois. Então, essa Ana Rosa Felícia de Valois casou-se com o guarda-mor Joaquim da Costa Gouveia. Essa deixou descendentes. A outra casou-se com o... Não, essa não teve descendentes. Quem teve descendentes foi a Francisca Clara Peregrina de Jesus, que casou com o capitão Antônio José de Mesquita. Inclusive, no livro, tem uma petição de um filho deles, requerendo a justiça dos bens de Cláudio Manuel da Costa, que fosse deixado com o tio dele, e deixado lá na casa, e foi concedido, e tudo. Então, me desculpa, talvez eu tenha feito alguma confusão. Mas é isso que você queria saber? Na verdade, eu talvez não tenha formulado bem a pergunta, porque eu anotei aqui enquanto você falava. Então, eu me lembro que você mencionou um... Eu vou falar só o sobrenome, porque eu não lembro o nome. Alguma mulher que tinha se casado com Costa Manso. Ah, sim. Era a irmã de Cláudio Manuel da Costa. Era a irmã, não. Era quem que casou com Costa... Era a irmã do padre Manel Inácio de Castro. Ela, então, é que casou... Ela casou com... Ela chamava Clara Maria de Castro, que casou com Manuel Manso da Costa Reis, e pai do Valeriano, que era chefe de Tiradentes. E ele disse diversas vezes que ele foi preterido. Até porque, falando de Tiradentes, eu gostaria também de ressalvar que foi um grande mártir, foi a pena, caiu toda sobre ele, e muitas pessoas ainda gostam de desfazer dele, dizendo que ele não era uma pessoa muito inteligente. Pois ele era muito inteligente, ele estava no Rio na época, ele ia fazer um plano de canalização do Rio Carioca, implantar fontes de água potável, canalizar. Então, ele era um homem muito inteligente, mas teve a má sorte do plano não ir adiante. Aliás, todos eles. Foi pena que o plano não conseguiu lograr intento. assim como foi uma pena do que aconteceu com o Cláudio Manuel da Costa e do que aconteceu com o Tiradentes. A meu ver, os dois mártires. Joana, só uma observação sobre o Tiradentes. No livro do Laurentino Gomes, ele afirma que foram encontradas cartas, já estava pronta a carta de perdão da rainha, Dona Maria, para o Tiradentes, mas ele não aceitou dizer que era o que ela queria que falasse, ou eles queriam que ele falasse. Ele falou, não, é isso mesmo. Ele não pediu desculpa, ele não fez nada. Ele realmente decidiu, eu vou arcar com isso. Mas já estava pronta a carta de perdão dele. E ele não entrou no plano, não. Ele seguiu em frente. Bem bacana isso. Ele não sabia disso. Isso mesmo. E tem outra também, que eu li em algum... Que eu tive que ler muita coisa. Que já tinha, vindo de Portugal, que não era necessário uma punição daquele jeito. Que você sabe, para ir uma carta do Brasil até o Portugal, acho que uns 45 dias ou mais. E depois chegar a resposta para cá, as pessoas aqui tomavam as providências, que eles achavam. Agora, que havia uma necessidade muito grande, política e perigosa, por parte do governador, que ele fosse eliminado. E ele foi eliminado. E falar lá que... Até maneira, aquele... Como é que é, gente? Que ele descreve... Eu cito lá no livro. Que ele descreve a morte, a posição que ele foi encontrada. Para nós é ridículo. Mas, na realidade, também tem mais essa. E eu agradeço você falar isso aí, porque realmente aconteceu. Ele quis assumir a culpa. E Deus foi testemunha. Do último soluço, do último gemido, ainda o carrasco pula no ombro dele, para abreviar a morte. Deus me perdoe. Depois, o corpo é esquartejado. A gente não sabe o que é feito das entranhas. Se eles enterravam, se eles jogavam no rio, davam para os portos. E o corpo dele foi deixado em diversos lugares. Parou em alguns lugares para trocar a salmoura. Quer dizer, tudo de acordo com o livro V das Ordenações Filipinas. Ali está tudo descrito. Como que teria que ser as execuções? E o que que consentia na traição? Aquele que traía a confiança do rei. Que eles julgavam, então, que ele havia traído a confiança do rei. E por isso é que veio a punição. E quando veio a punição para Cláudio Manel da Costa, ele já tinha falecido. Então, declarou infame ele e os seus herdeiros até a terceira geração. Deixa estar que, pouco depois da morte de Cláudio Manel da Costa, o filho dele, Feliciano, estava lá pintando a Casa dos Contos, retocando a cara de uns anjos, trabalhando para algumas irmandades. Quer dizer, o povo sabia que tinha sido injusta. E o Joaquim Silvéde dos Reis deu no pé, sumiu de lá. Ele não achou lugar para ele em estado algum. foi parar lá em, acho que, Manaus, e sumiu, porque onde ele aparecia, achasse que eles acabavam com a vida dele. E ele... Ah, e outra coisa que eu queria falar. Um amigo meu, conduzindo essa pesquisa, veio me dizer... Ah, Joana, teve um senhor, que acho que é da Polícia Militar de Belo Horizonte, que veio fazer um curso aqui na Universidade Federal de Viçosa, e ele falou comigo, eu sou descendente daquele desgraçado Joaquim Silvéde dos Reis. Eu falei, quer de telefone dele? Ah, não anotei, não. E como é que é o nome dele? Eu falei, então, danou-se tudo, né? Porque era uma fonte imensa. Muitos anos já se passaram. Você não tem que se sentir culpada de nada, não é? O fato aconteceu lá atrás, teria sido com ele ou qualquer outro, né? Que tivesse feito essa... Essa denúncia, né? Eu sei que ele pediu o rei diversas vezes, o da Portugal, não deram nada, nenhuma permissão para ele. E um dos maiores devedores, ele e o outro, da Casa dos Contos, o João Fernandes. Então, assim é a história. E acredito também que, se Cláudio Manuel da Costa não tivesse sido assassinado, tanto é que abriu a devassa no Rio de Janeiro e veio para cá para interrogar. Quando chegou aqui, já tinha sido feita a devassa, que não era legalmente... Não foi... Não atendeu todos os requisitos legais. Ele já estava morto. Então, realmente, tinha uma necessidade de eliminar. E eliminado ele foi. Agora, engraçado, que não diz onde foi enterrado. Alguns livros, dizem que é num canto de uma igreja, que é na tumba de uma irmandade. Eu não sei se não remexeram muito nessas tumbas aí, mas eu pretendo procurá-lo. Se me sobrar vida útil, eu vou. Mas eu tenho meus livros, mas quando eu quiser descansar, eu vou procurá-lo. Atendi o seu pedido? Totalmente. Muito obrigada. Eu que agradeço o seu elogio e o meu livro. Obrigada. Juliana, você tem mais algumas perguntas? Rafael, tem mais perguntas? Eu tenho mais um pedido, se não for abusar muito, que eu anotei aqui também. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque eu achei bem interessante, sobre o uso que você fez de processos judiciais, diferente do inventário. Porque eu vi que você usou autos de divisão de terras, usou ação de execução. Quer dizer, é uma investigação que foi bem além das fontes tradicionais. Se puder falar um pouquinho? Isso mesmo. Eu tive que parar com o trabalho, quando eu descobri, gente, em 2004, quando eu tomei conhecimento dessa passagem do Manuel José da Silva Pontes, passando aqui por Viçosa. depois ele foi presidente da província lá do Espírito Santo. Então, ali eu tenho. Então, eu tive... O que eu fiz? Para provar a autenticidade do que eu estava dizendo, eu tinha que me valer dos processos. Então, eu voltei lá à Casa Septicentista, onde o primeiro documento foi o inventário do Manuel José da Silva, falecido aqui em Viçosa, com as três filhas. Depois, a ação de reivindicação das terras pelo Rafael Gonçalves Basso, que toda demanda judicial foi entre os dois, porque foi a terra vendida para os dois. Então, nessa ação, eu provo o relacionamento amoroso do padre Manel Inácio com Antônia Maria Angélica, meus tetravós. Provo também lá que ele chama lá, porque está nos autos, ele chama os depoentes na fazenda dele, que eles alegam que ficaram lá dez dias, e ele tentando convencê-los a jurar a favor da Antônia Maria Angélica da Silva. Ora, para ele fazer isso, ele tinha que ter um relacionamento com ela. Era muita preocupação de um pastor com a sua pobre ovelhinha. Aí está o relacionamento dos dois. Depois, quando eu descobri também o outro, o testamento do filho dele, do Feliciano Manel da Costa, o testamento do padre Maximiano José da Silva, e ao final do processo, eu ainda aprovo ali, então ficou tudo comprovado. Foi a divisão dos autos da fazenda do Paraíso, que era a fazenda da Antônia Maria Angélica da Silva, foi feita em 1850. Eu fui aqui na região do Paraíso em Viçosa para ver se eu descobri alguma coisa, mas a fazenda que tinha lá com o nome de Fazenda Paraíso era de 1870, quer dizer, a da minha trisavó antecedeu. Podia ter que toda aquela região fosse. e também no outro documento que eu me vali, que foi os depoimentos de declaração dos proprietários de terras, que eram feitas pelos padres. Ali, todos os confrontantes, tudo ali na região do Paraíso, tanto a das filhas do padre Manel Inácio Castro, com outros confrontantes, tudo ali comprovava, do Manel José Gomes, do Francisco José Gomes, da minha trisavó. Então, eu tive que partir, Rafael, para essa prova, que eu achei que era a única autêntica, que eu não vi em livros, mas nos documentos. E foram muitos que eu achei, execução e tudo. é também quando a filha processa as irmãs, que não abriram o processo de inventário da mãe. Então, ali já prova quem eram os filhos dele. Então, são provas incontestáveis. Realmente, isso demandou muito tempo, porque para ir lá eu dependia de tempo e de dinheiro. Quando eu tinha um, não tinha outro. Mas eu dei conta. Demorou por isso, gente. Porque todo mundo aqui de Sosa perguntando quanto para o livro ficar pronto. Eu, um livro desse, eu já não faço com duas águas. Esse livro demanda muita leitura, demanda muito... Para uma pessoa como eu, que era nula e crua, inclusive no processo da inconfidência, eu fui aprender agora com esses estudos que eu fiz. Graças a Deus. Eu sou muito agradecida por isso. Joana, só vamos fazer uma pergunta. Respondeu? Respondi, é contente? Rafael, se tiver mais uma... Sim, claro. Sim, eu falo mais. Eu só queria uma dúvida. Não, uma dúvida. Estava com um slide aqui. A Joana Batista de Negreiros é o que sua? Ela é... O padre Manil Inácio, meu tetravô, ela é penta. Ela é minha pentavó. Porque o padre Manil Inácio Castro é meu tetravô. Então, a mãe dele, a mãe dele, que era a Joana Batista de Negreiros, é minha pentavó. O Cláudio Manil Inácio Castro é meu ex-avô. Então, somos primas. Eu descendo da irmã dela, da Antônia. De quem? Da Joana Batista de Negreiros. Da descendência dela. Eu descendo da Antônia, que é a irmã dela. Ah, muito prazer. Então, vai ver também, porque a... Rosana está falando aqui também. E eu queria falar com o Rafael que o amor da vida da Ana Theodora, a outra irmã da minha atriz-avó, que eram três, né? Antônia Maria Angélica, Maria Rosa e Ana Theodora. Era um botelho. Leio no livro, inventaram, entendeu? O único filho que teve o sobrenome. E tem dois descendentes dele. Um no Espírito Santo e o outro onde? No estado do Rio? É. O outro no estado do Rio. E eu queria muito, gente, mas muito, que começasse a pipocar esses descendentes desses inconfidentes que foram degredados, e que possam os ossos vir repousar no seu justo lugar. Porque também eu ganhei uma revista que lá no estado do Rio, numa cidade, acho que Cebolas, não sei, que tem lá a perna de Tiradentes, que ficou exposta lá, o padre pegou, enterrou, e lá no museu consta isso. Eu falei, vamos lá buscar uma lasquinha do osso dele, botar lá aqui, botar aqui no Museu da Inconfidência, né? Aos poucos a gente vai recompondo. Porque nós não podemos deixar esse movimento morrer, não, gente. Nós temos que estar sempre falando e revivendo. E olha aqui quanto parente que apareceu. Agora, para eu descrever bem esse um grau, eu tenho que subir nessa árvore genealógica toda e achar os irmãos dele, da Joana Batista. mas muito prazer. Prazer. Bocaiuba. E eu seja parente de alguém aqui que eu descrevi? Eu sou prima do Rafael, então eu acho que eu sou, tenho algum primo aí. Tem um pezinho aqui no... Olha, o Rogério Manso, com certeza você falou aí em gente da família dele. Aliás, cada sobrenome que você vai largando, a gente vai falando ai, ó, é fulano, é fulano. Ô, Joana, você e a Rosana já me falaram isso segunda-feira, mas tem gente perguntando aqui como é que faz para comprar o livro. Ah, é comigo. Eu ainda tenho cinco volumes para vender. Pode entrar em contato comigo. Inclusive, um senhor de Lavras, que entrou em contato comigo através de vocês aí, que vocês mandaram a informação. Já entrei, já deu... O preço custa 200... O preço do livro é 200 reais. Tá, então você pode botar só quatro, porque um já é meu. Ah, que bom! Quem é? Vocês querem falar o e-mail? Rosana ou Joana quer me falar o e-mail para eu escrever no chat? Pode. JoanaVale, com dois L's. Tá. Arroba gmail.com Tá. Gente, beleza. É um livro que tem mais a... Tem a postagem, né? Que aí pode ser. No estado de Minas, gente, o SEDEX ou PAC, a diferença, acho que é de três reais. Então, eu mando o SEDEX, né? Porque acho que o PAC é 29 e poucos e o SEDEX 33, qualquer coisa assim. Aí eu faço um segurozinho, né? E se cobram uns dez reais pra me ajudar a pagar o táxi, porque o Correio é longe e o livro, gente, pesa. Aqui, o catatral do livro, gente. Ele pesa dois quilos, quatrocentos e cinquenta. Então, quando eu chego lá no Correio, eu tô andando até de lado. Então, eu junto os livros todos e vou. Faço uma viagem, né? Eu mesma me pacoto, eu mesma mando e levo. Tudo com muito cuidado. Pra salvar meu ganho. Porque o meu lucro... Deu pra fazer algum lucro, né? Mas a maior parte não foi tanto assim. Porque, outra coisa, eu fiz questão de mandar um livro para cada local onde eu pesquisei. Bom, todos os lugares que eu fiz. Nas igrejas, nas instituições lá em Ouro Preto. Aí, no Rio de Janeiro, foram cinco livros que eu mandei. Lá em São Paulo, serão cinco livros também. Aqui em Minas, eu fiz uma viagem. Eu tava indo pra visitar lá a família do meu irmão em Recife. Eu saí de Viçosa com sete caixas de livro. Eu deixei uma caixa e distribuí lá. Ouro Preto e Mariana. Cheguei em Belo Horizonte, eu convoquei os fulanos, falei, olha, venha buscar os livros rápido aqui. E distribuí-los, e cumpri minha função. Que é por causa dessa atraso na entrega que eu fiz um lançamento com 150 livros, em vez dos 400 que eu pedi. E foi uma disputa medonha pelos livros. Por quê? Há uma demanda muito grande, porque o público é constituído dos descendentes. A maioria é descendente, Cláudio Manel da Costa, assim como o meu próximo, que é o Alférez Jacó Lopes Faria, que ele casou três vezes, né, gente? Deixou 18 filhos, e casou a primeira vez, juntou com a senhora, teve um filho, que ele legitimou. Depois, quando ele casou com a minha trisavó, né, teve 15 filhos, aí ele resolveu casar com a mulher dele e teve mais dois. Então, eu já tenho tudo mais ou menos pronto. Então, eu mesma despacho os livros. Podem entrar em contato comigo. A despesa do livro, os 10 reais para a contribuição para eu pegar um táxi, e o seguro que eu faço. E se é todo mundo de Minas, e também se tem alguém que tem um parente, um aderente, um agregado, que mora, que perde o viçoso, pode pegar o livro e fica até mais fácil, né? Chega aí mais rápido na mão das pessoas. Maravilha, Joana. Obrigada. Mas eu quero uma dedicatória, hein? Como? Uma dedicatória. Ah, mas é claro. Aí vocês põem aí em nome de quem vocês querem dedicatória. Eu tenho mais ou menos cinco livros. Quem quiser perguntar mais, pode perguntar, que eu adoro quando vocês me perguntam. É porque eu tive que correr, né, gente? Eu tive que correr para não cansar a beleza sua. Não, está ótimo. Está todo mundo aqui adorando. Eu quero agradecer você, Joana, agradecer a Rosana Alvarenga, que também é associada do CBG, e deu todo o suporte técnico aí para a Joana. E eu vou passar a palavra para o Rafael e boa noite a todos. Vou liberar vocês e vocês poderem jantar aí, Joana e Rosana. Muito obrigada. Não, meu jantar, pode esperar. Rafael, vou falar comigo? Boa noite. Joana, vou falar algumas palavras finais aqui para a gente se despedir. Está chegando na hora aqui da gente encerrar. Queria novamente agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter dedicado aí parte do seu tempo a apresentar essa pesquisa imensa. Eu fiz aqui até algumas anotações para eu não esquecer que eu queria destacar sobre o seu livro, que eu acho que é muito interessante para todos os pesquisadores, mesmo quem não faz parte dos descendentes do Manuel da Costa. Então, eu queria destacar aqui, como você colocou na sua apresentação, que é uma pesquisa em vários arquivos, em muitas cidades, em muitos lugares. Isso é... Eu acho que quem pesquisa vai aprendendo, né? E é uma coisa muito legal da gente passar e é isso mesmo. Dá trabalho, mas é bom. a potencialidade dos documentos e documentos diferentes daqueles que a gente está mais habituado, como registro civil ou registro paroquial, os processos judiciais, os processos de habilitação ao sacerdócio. Queria também aqui colocar que eu gostei, achei muito interessante que o seu livro aborda e é uma coisa que muitas vezes a gente se depara e muitos se surpreendem, né? Que são as questões sociais que vão aparecendo quando a gente começa a pesquisar a história da nossa família. Quer dizer, a presença de padres, esse monte de relação que a gente vai descobrindo com personagens históricos, né? E, às vezes, só uma pesquisa genealógica que permite isso. A questão do Tiradentes, a questão das várias relações do Cláudio Manuel com as autoridades, com, enfim, uma série de coisas que aparecem, né? Nos registros paroquiais, batismo, casamento, que a gente vai vendo, que eu acho muito legal, que você mencionou, pontuou. E também, que eu acho também super interessante, é como o estudo da genealogia permite que a gente acompanhe também as migrações, né? Quer dizer, o Cláudio Manuel da Costa lá em Ouro Preto, a família estabelecida em Viçosa e por todo o Brasil. eu acho isso muito legal e queria destacar que o seu livro traz essa contribuição, essa perspectiva, né? Da gente acompanhando as gerações se espalhando pelo Brasil. De novo, obrigado, queria agradecer muito, agradecer a presença de todos e, Joana, se você tiver alguma última palavra, vou te passar para a gente fazer aqui o fechamento. Posso falar? Claro. Queria agradecer novamente ao Colégio Brasileiro de Genealogia pelo convite honroso que me fez. Queria agradecer também a distinta plateia, as pessoas que me ouvem e muito pelas perguntas que vocês me fizeram, que eu passei às vezes em cima de tudo ou embolei na apresentação, mas, no fim, vocês compreenderam. Eu agradeço muito. realmente foi um livro muito trabalhoso. Eu gostaria de ressaltar também um documento que eu apresentei lá pelos 300 anos da Capitania de Minas Gerais, os documentos que eu esqueci de citar, que foi da separação, da criação da Capitania de Minas Gerais e a separação dos bispados e o que compete ao Rio de Janeiro e São Paulo. Esses documentos estão logo no início. E, outra vez, muito obrigado. foi um prazer imenso falar com vocês. Imenso. Muito obrigada pelo interesse de todos e pelas perguntas bem pertinentes ao assunto. Muito obrigada de verdade. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.